Olá! Estamos chegando com a segunda parte do conteúdo sobre simulação de programa. Lembrando que o Sumig Tech traz sempre informações e atualizações do mundo da soldagem robotizada. Por isso, é importante que você deixe o seu like, ative as notificações, para que possamos elaborar mais vídeos com conteúdos que irão te ajudar a evoluir na profissão. Vamos nessa? Hoje vamos falar sobre o modo contínuo. Vamos explicar o passo a passo desse processo. O programa pode ser simulado de duas formas, passo a passo ou contínuo. A forma é indicada abaixo do número da linha do programa, no quadro do passo linha, chamado de Step. Pode aparecer a escrita Cont abaixo do número da linha, o que indica que está em modo contínuo, ou ainda não aparece nada, o qual indica que está em modo passo a passo. Uma observação a ser feita. Na nova controladora da OTC, a FD19, a escrita Cont irá aparecer em vermelho, para destacar mais na controladora antecessora à FD11, que mostrava em preto. O modo de simulação é alterado ao pressionar o botão Contínuo, localizado logo acima do botão de Avançar. Mas, enfim, o que eles fazem? Na forma passo a passo, quando se pressiona os botões de Check Go ou Check Back, o robô se movimenta até chegar na posição da linha. Assim, ele irá parar após chegar na posição programada, sendo necessário ser solto o botão e pressionado novamente o Check Go ou Check Back, para que o programa execute a linha seguinte. A linha que está selecionada ou que está sendo executada tem o fundo verde até a posição programada. Quando atinge a posição desejada, a função fica amarelo, indicando que o robô alcançou a posição desejada e que está parado no momento. Este modo é indicado no momento de ajustar ou modificar o programa. É utilizado para acionar novas linhas, deletar e inserir comandos de solda. Isso será visto mais para frente. Já na forma contínua, quando se pressiona o botão de Check Go, o robô se movimenta até chegar no final do programa, sinalizando pelo End, gerando alarme, caso não tenha o End na última linha programada. Quando pressionado o botão Check Back, o programa irá parar no início do programa. A transição entre linhas é automática, não sendo necessário soltar e apertar novamente o botão da mesma forma que ocorre no modo passo a passo. O fundo da linha que está sendo executado é verde, passando de uma linha a outra. Apenas fica com o fundo amarelo quando atinge o End do programa. Isso indica que a simulação terminou. Esse modo é indicado no momento de conferir o programa ou soldar em modo manual, que também será visto mais para frente em outro vídeo. Vale ressaltar que quando o programa atinge o End, tanto no modo passo a passo ou no modo contínuo, se for pressionado novamente o botão de Check Go, o avançar o programa reinicia partindo da linha inicial, não sendo necessário levar manualmente o cursor até a linha inicial. Esse foi mais um conteúdo exclusivo do Sumig Tech. Espero que tenham gostado e se ficou com qualquer dúvida, mencione nos comentários. Ah, não esqueça de deixar o seu like. Um abraço e até a próxima!